E aí E aí E aí E aí Isso é Elaborado Dá pra dizer isso Achei outra ela Tá só vou tirar Essa Uma Nossa Meu Deus Será um experimento Difícil Modeste Mas o cara Foi reprovado Vamos fazer melhor Tem alguma coisa lá no fundo É um balde? Ok E agora? E agora? Aham Uh Balde cheio Tá bom, passa ele pra mim Vou colocar de volta naquela coisa de roda Vamos ver o que essas rodas fazem Certo, acho que já entendi o que tá rolando Tem alguma coisa a ver com as três cruzes? Sim, acho que estamos olhando pra Jesus Nosso bom ladrão Dimas E o ladrão babaca Gestas Bom, acho que a cruz branca é o Dimas Então a preta é o Gestas Prontinho Ei Sam, o Dimas estava à esquerda de Jesus? Está olhando pra eles pela frente ou pelas costas? Pela frente Então é, ele estava à esquerda Ok, foi isso que eu entendi Não quero ver Ah Ah Quando der volta É ропa O que é isso? 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 O que é isso?